De julho do ano passado até o dia 23 de abril deste ano, o Paraná confirmou mais de 260 mil casos de dengue. 171 paranaenses morreram por complicações causadas pela doença. Na última semana foram 31 óbitos. O Paraná segue em estado de alerta para a doença. Tivemos ampliação de mais de 40 mil casos em relação à semana anterior, além de confirmação também de alguns óbitos. Eu quero chamar a atenção de todos. A dengue não está vencida. Ela continua subindo, ainda um pouco, mas continua subindo, principalmente na sua curva de casos. Então quero dizer que os casos, os números que estão na curva são pessoas. São pessoas que moram em quase todos os municípios do Paraná e que vêm adoecendo por dengue. Se nós não temos o mosquito em grande quantidade, o mosquito Aedes aegypti, fatalmente nós teremos menos casos de dengue em todo o Paraná. Dos 31 óbitos confirmados na última semana, 10 são moradores aqui da região sudoeste. Moradores de Chopinzinho, de São João, Santo Antônio do Sudoeste, Ampere, São Jorge do Oeste e Pranchita. Com relação aos dados de Pato Branco, o município chegou a 1.751 casos confirmados. Dois óbitos estão em investigação. Pato Branco também teve novos casos confirmados de chikungunya. No total, são oito casos confirmados e 13, nesse momento, estão em investigação. O Departamento de Vigilância Epidemiológica de Pato Branco acompanha os casos em tempo real. Os números seguem altos, mas a tendência é de redução nas próximas semanas. Nós estamos acompanhando desde o início de janeiro, enfim, do ano passado, por ano epidemiológico, os casos que são notificados de dengue aqui no município. Então, nós fazemos esse acompanhamento em tempo real e nós já percebemos que essa semana epidemiológica, nós já temos uma redução das notificações. Lembrando que eu já comentei com vocês que o pico da doença, realmente, a previsão que nós tínhamos era que seja esse mês, mês que vem, comece a reduzir esses casos notificados e os casos confirmados também. Então, a gente está fazendo esse acompanhamento, sim, semana a semana, e já sentimos essa redução nas notificações. Pato Branco segue em alerta também para a chikungunya, mais uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. Já são oito casos confirmados e treze que estão em investigação. Hoje nós estamos com 24 pacientes que foram notificados para a chikungunya, sendo que oito já foram confirmados. Então, iniciou-se lá no bairro Planalto, então, os primeiros casos, e lá a gente fez esse diagnóstico através da unidade sentinela da UPA, que é feita aquela coleta de cinco amostras semanais. Então, a partir daí, nós emitimos um alerta para os profissionais e para a população que ficassem atentos aos sintomas mais característicos da chikungunya, porque é semelhante com a dengue, mas ela pode se tornar crônica. Então, ela tem uma dor muscular muito mais forte, ela é mais intensa. Então, a partir daí, nós começamos esse rastreio e alguns pacientes nós encaminhamos também para fazer direto chikungunya. A orientação da Secretaria de Saúde é a mesma. Em caso de sintomas, procurar atendimento médico o mais rápido possível. Nós contamos hoje com o teste rápido aqui no município, que ele ajuda para fazer uma triagem. Ele não fecha o diagnóstico sozinho. Então, ao apresentar sintomas, aqueles sintomas clássicos da dengue, dor de cabeça, febre, dor no corpo, manchas pelo corpo, procurar o atendimento médico, tanto na UPA quanto nas unidades de saúde, que também elas estão orientadas a acolher esse paciente. Então, não é o atendimento só na UPA. E a UPA também conta com o anexo de atendimento, tá? Para auxiliar, nesses casos, nessa demanda também para uma agilidade maior. Então, vamos lá.